Representantes de taxistas e a cúpula da Secretaria de Segurança se reuniram no final da manhã desta sexta-feira. Foi uma tentativa de amenizar o clima de tensão que existe na categoria por conta do assassinato de outro taxista. Na ocasião, a Polícia Militar confirmou que prendeu um dos acusados pelo crime. Não foi preso, né? Nós demos uma resposta rápida da Polícia Militar. Nós estamos na rua. Vocês podem prestar atenção que nunca foi visto tanta polícia na rua como está tendo agora. Infelizmente, foi um ato brutal do elemento nocivo à sociedade. Estava preso. Já foram presos. Tem quatro inquéritos contra eles. E ele saiu, está com menos de um mês, certo? E voltou à rua, né? O secretário de Segurança mostrou insatisfação pelo fato do acusado, Ériclis Gomes, já ter sido preso quatro vezes por vários crimes. O secretário de Segurança tem para cumprir seu papel institucional, certo? A Polícia Militar está na rua, a Polícia Civil está apurando vários casos aqui em Teresinares. Tem sido esclarecidos. Agora, o indivíduo desse, que já foi preso quatro vezes, que está solto, é de se preocupar. Esse país precisa de reformas profundas, políticas sérias. Na área da educação, deve ser um viciado em droga, tem que estar, pelo menos, no hospital público, internado. Enfim, o Brasil não pode ser entregue, a Secretaria de Segurança não pode ser a responsável, só o secretário de segurança, quando um indivíduo desse comércio. Há um conjunto da sociedade que tem que ter a responsabilidade para que esse país melhore esses índices que são preocupantes. Depois de matar o taxista, Ériclis Gomes ainda assaltou uma padaria e só parou de cometer crimes quando foi preso pela polícia.